saudação youtube saudação a todos bom dia boa tarde boa noite eu sou gomes então pessoal nesse vídeo eu vou mostrar vocês como fazer para o tik tok live live estúdio funcionar o áudio eu estava passando muita dor de cabeça né eu fazia ia fazer uma live de jogos e ficava mudo nem som do microfone nem som do do jogo então ficava que uma coisa sem sem interesse as pessoas que entrava para assistir via o jogo mudo não via nada de da pessoa que está fazendo a live falar nada né isso aí é claro ver uma live sem sem áudio é um absurdo sem ver o volume o som do do jogo pode ser qualquer jogo o que eu faço gente eu descobri por mim mesmo eu não vou ensinar sem faça isso faça aquilo vai configuração que não adianta eu já mexi mexi não adianta nas configuração beleza vamos lá vamos abrir aqui o tik tok estúdio né beleza está abrindo vocês percebem aqui embaixo gente ó o áudio que deveria sair aqui o mic o microfone aqui vocês percebem que não está saindo um os pontinhos verde aqui ó onde está certa lá embaixo porque está sem áudio eu estou falando mas a minha voz não está dando sinal aqui ó aí eu vim fazer a live e começava a fazer e quando eu ia olhar pelo celular estava mudo senão nunca ia saber né aí eu venho gente você com certeza você vem aqui nas configurações ah desculpa eu errei você vem aqui ó nesse dois íconos em uma configuração de áudio ó tá tudo certo mas tá mudo aqui ó e o mic em cima e o áudio embaixo aqui tá mudo é o que você faz você tenta com certeza adicionar aí você vem o seu dispositivo o seu pc com certeza é o realtec ó eu bota aqui o grupo de microfone e adiciono beleza você nota que ficou normal esse aqui que não funciona eu vou dela tá excluir mesma coisa para o fone aqui não o o áudio vou adicionar outro isso não vai resolver pessoal só tô fazendo pra vocês ver como é que as pessoas geralmente fazem isso né aqui em adicionar você vai adicionar o alto falando falante realtec áudio adiciona e você vem nisso que não está funcionando e exclui eu vou ser mais breve para não dizer enrolou enrolou para dizer uma besteira ó não funciona gente não funciona aqui parece ok mas não funciona então o que que eu faço eu desativo antivírus simples e tem tem como você entrar no antivírus e procurar os programas que ele bloqueia o microfone e o alto falante o áudio tem lá mas como eu não procurei não tenho paciência de procurar isso eu desativo gente simples ó não está funcionando nada beleza nada eu vou fechar não vamos deixar como está eu vou aqui ó tá vendo aqui o antivírus ó está ativo é o esse bendito meu antivírus o capesc que bloqueia por aqui dá pra você pesquisar pesquisar procurar e liberar o áudio né mas eu não sei onde é simplesmente eu faço da maneira mais fácil então aqui ó desativar pausar proteção ó é o pauso por três horas depois ele sozinho volta ó pausar e confirmar ó não voltou eu estou estragando o dedo aqui mas não voltou porque eu tenho que fechar programa do do tiktok estúdio e abrir novamente essa maneira que eu faço não é uma configuração completa gente é a maneira que eu faço sem perder tempo ah mas vai ficar desprotegido sim mas no momento é assim que eu faço vocês percebam ó aqui embaixo que já está a gente ó verdinho quando eu falo tão vendo aqui no microfone está verdinho quer dizer estou com áudio e e aqui o fone aqui onde tem o ícone do fone quando eu fiz a live vai sair o som do jogo e vai sair a minha voz minha voz já está é assim que eu resolvo da minha maneira valeu gente para não enrolar muito e e as pessoas reclamar nossa ele enrolou enrolou para falar que desativou antivírus beleza é a maneira que eu faço se eu descobrir futuramente como resolver de outra maneira eu postarei fui feliz ano novo para todos é fique todos com deus deixa um like se achar que eu mereço se inscreva no canal e aí